Música DLZ TV, na Faculdade Reis, onde hoje, segundo dia da semana do contabilista. Hoje, os contadores vão ter uma palestra aí com o vereador Kielcio Muniz, que também é corretor de seguros. Vai falar um pouquinho mais sobre essa concordância entre a policy de seguros e a profissão de contador. Vem com a gente! Música Se a sua internet ainda é assim, então você precisa conhecer o IG Internet, porque o mundo evolui muito rápido. E você não pode ficar para trás. A UIG tem internet de qualidade e a melhor velocidade. Navegue à vontade para baixar suas músicas e vídeos. Entre em contato com a gente, o IG, o melhor provedor de internet. Música A semana do contabilista recebeu a presença do corretor de seguros Kielcio Muniz. Kielcio ministrou uma palestra com o tema, o papel do atuário e do corretor de seguros dentro da grande abrangência do ramo segurador. Kielcio falou sobre seguros, fundos de pensão. Também falou sobre a legislação aplicada às apólices de seguros, sobre as franquias de seguros. Ele explicou que nenhuma lei no Brasil estipula o valor de uma franquia nos seguros. Ana, hoje foi uma palestra bastante esclarecedora. Deu para a gente notar que o ramo de seguros também tem tudo a ver com a parte do contabilista. Sim, essa palestra foi fundamental para o contador e para o contabilista, pois abrangeu muito essa parte de seguros e para a gente foi muito esclarecedor. Ter uma boa noção sobre o espaço. Também serve, Ana, para a vida pessoal da gente ficar um pouco mais informado sobre como funcionam essas apólices de seguros, né? Sim, com certeza. Foi muito produtiva a palestra. Kielcio também falou da cobertura de apólices que muitas vezes se dão por interesse comercial e que as seguradoras normalmente não aceitam segurar bem daquele que tem algum tipo de restrição financeira. Também foi falado sobre o fundo de pensão, utilizados por muitas prefeituras e que não deram certo. Falou-se da criação do perfil do segurado, melhorando o preço aplicado nos seguros do país. Também foi apresentado um vídeo mostrando como começou o seguro. Kielcio, hoje os contabilistas vão ficar sabendo um pouquinho mais o que tem a ver uma pólice de seguro com a profissão de contabilista. Exatamente, Danilo. Hoje nós conseguimos passar para os alunos de contabilidade a importância de uma pólice de seguro e como se chega a uma pólice de seguro e a precificação do seguro. Lembrando que há muito a ver com o contabilista, até porque é o profissional de atuária que faz a precificação do seguro e a atuária tem tudo a ver com a atividade do contabilista. Na verdade, muitas vezes é realizada pelo próprio contabilista a atividade de atuário. E assim eles puderam ter a oportunidade de saber como que se chega ao preço final do seguro da comercialização do ramo segurador no Brasil. PLZ TV, fica informado com a gente. PLZ TV, fica informado com a gente.